Por que grande parte da classe política paraibana está em Brasília nesses dias, nessas horas? Está em jogo, essa revoada para Brasília, uma disputa pontual, o Reduto Campina Grande. E está em jogo também uma guerra particular. João Azevedo se prepara para, talvez, nesta catada em Brasília, definir provavelmente o seu vice, ou sua vice. E eu explico. João Azevedo é do Cidadania. Todo mundo sabe que o Cidadania está se juntando ao PSDB de Castro para ser um partido só. Aí, tanto o grupo de Castro tem medo de ser tutelado por João, como o João tem medo de ser tutelado por Castro. E como os dois grupos têm duas candidaturas a governador, eles dois não podem ficar desse partido que vai se fundir. Que vão se fundir, melhor dizendo. Então, alguém vai perder essa parada. João já está de olho no outro partido para, inviabilizando o Cidadania, ele vai para o PSD. O PSD de Kassab, de Eva, de Romero e de Bruno. A gente já sabe que, Bruno e Romero, ficariam no PSDB se o PSDB ficar com os Cunha Lima. Eles estão em Brasília exatamente medindo forças. Cássio, Bruno, Romero, do outro lado, João, Nonato Bandeira e Eva. Convencendo a Kassab de que deixe o Cidadania e vão para esse partido. E esse partido ganha essa musculatura toda. Mas também está em jogo, nessa decisão de Brasília, provavelmente, o nome que João Azevedo está preparando, talvez, para ser sua vice. A mulher de Romero de Gouveia, Eva Gouveia. Porque ele já sabe, os Cunha Lima tem Pedro, que é de Campina, forte, tem Bruno, tem a marca da prefeitura. O veneziano é a segunda força em Campina Grande, apesar de ter saído com o Balido, nas outras eleições, já para prefeito. E João vai ter quem? João está de olho nessa mulher que está se revelando uma grande articuladora política. E que ela precisa vencer esse partido para poder ter credibilidade para ser, talvez, o nome de Campina Grande na chapa de João. Agora a pergunta é, Kassab vai ficar com quem? Você aposta em quem vai ganhar essa parada de ter o controle do PSD? Eu quero ouvir você. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.